O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse corpo quente, o parecido é que já me senti É ver com fonte, a nossa tendência de ascensão O que é isso? Nosso ritual é um som de chute, sempre no crochê Se você coloca no papel Você coloca no papel Você vai desenhar um coração Apesar que a gente ainda se ama Talvez a gente mereça Só mais uma noite Só mais uma noite Uma noite Só mais uma noite Uma chance Só mais uma Talvez a gente mereça Só mais uma noite Ei, bebida, mãe, você tá Coge quando eu fico com a cena Quem é que eu não fico? Eu não me quero Eu sou um homem Eu sou louco Desce o que eu não fico Nem vem relaxar Se você coloca no papel O seu nome O meu E desenhar um coração Apesar que a gente ainda se ama Talvez a gente mereça Só mais uma noite Só mais uma noite Só mais uma Uma noite Só mais uma Uma chance Uma chance Só mais uma Talvez a gente mereça Uma chance Uma chance Um, 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 um